Deixa eu te contar, porque tem um homem que tomou uma decisão muito importante sobre você E a gente vai revelar que decisão é essa, que homem é esse, inclusive com a letra inicial Então respira fundo, se concentra e você vai saber agora quem é esse homem que tomou essa decisão importante sobre você Aliança, parceria Fala aqui sobre a decisão realmente de firmar um compromisso, uma conexão Para que possa haver a solução E esse compromisso, essa conexão também gera novos deveres, novos vínculos E é algo muito valioso que vocês podem construir aí juntos E até mesmo promessas que podem sim ser cumpridas, mas há dois A energia do sol, do deus sol, o apolo, trazendo os novos horizontes, as novas oportunidades, as novas formas Meus amigos e amigas, vocês irão viver sim Me mostra aqui exatamente a energia de pessoas que batalharam muito para chegar nessa condição de hoje Vem aqui a letra inicial desse homem que tomou essa decisão importante Foi muito bem pensada, não é por impulso não Nós temos um E, L, R, G, H, F e C E aí E aí